As vezes é mais fácil reclamar da sorte E na diversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Pedir carinho e sem se dar Sem olhar no lado Já imaginou de onde vem os docegos Já cogitou de ser de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão ainda senti Tenho-me perguntado Para ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita? Para ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? O que é que se conquista o paraíso? Quanto custa Para o verdadeiro sorriso Brotar do coração Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade E não tem como calcular Não é possível planear Sem olhar no lado O tudo às vezes se confunde com o nada No sobe e desce da misteriosa escada E não tem como calcular Não é possível planear Não é estratégico Para ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? O que é que faz a vida ser bonita? O que é que faz a vida ser bonita? O que é que faz a vida ser bonita? O que é que faz a vida ser bonita? Para ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa Para o verdadeiro sorriso Brotar do coração E para ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa para o verdadeiro sorriso brotar do coração? Quanto custa para o verdadeiro sorriso? Quanto custa para o verdadeiro sorriso? Quanto custa para o verdadeiro sorriso? Quanto custa para o verdadeiro sorriso?